Boa noite, Sam. Gostaria de compartilhar um relato que aconteceu comigo, na zona norte do Espírito Santo. Por motivos de privacidade, prefiro não falar o meu nome, muito menos nomes das pessoas que fizeram parte desse relato. Enfim, esse caso aconteceu no ano de 2018, quando eu tinha 6 anos de idade. Mas, nesse tempo, eu morava com minha avó, em uma zona rural, onde tem bastante pasto e muitos gados. Minha avó é uma pessoa incrível, e eu sempre gostei de morar com ela e com meu avô, que também é um homem que tem o caráter de se admirar. Certa noite, estávamos reunidos na sala, assistindo a TV. Estava um silêncio total. Foi quando esse silêncio foi quebrado por um uivo muito alto e grosso. Nessa hora, eu já fiquei apavorado de medo. Minha avó tomou um baita de um susto também, assim como meu avô. Então, nós apagamos as luzes e trancamos todas as portas e janelas da casa, para tentar não chamar muito a atenção daquela coisa. Passado alguns minutos, por volta de 3 ou 5 minutos depois, começamos a escutar passos pesados e uma respiração muito forte em volta da casa. Junto disso, vi um odor muito forte de carniça, exalando daquela criatura. Meu avô tentou acalmar a gente, que estávamos apavorados de medo. Eu não conseguia mexer nenhum dedo sequer. Só uma observação. A lua estava cheia e iluminava todo o nosso quintal. Bem, meu avô tinha um espingarda calibre 20 dentro do quarto. Bem, o meu avô tinha um espingarda calibre 20 dentro do quarto e foi lá buscar. Enquanto isso, eu e minha avó ficamos escutando os passos e aquela respiração assustadora daquela coisa. Meu avô pegou a sua espingarda e tentou abrir um pouco a fresta da janela. Para acertar pelo menos um tiro naquela criatura. Aquela coisa parou na frente da janela em que meu avô estava e se distanciou um pouco. Quando meu avô abriu aquela janela, eu vi a coisa mais horrenda da minha vida. A alguns metros de distância estava uma criatura, com a cabeça similar de um porco, mas misturado com a de um pastor alemão. Aquela coisa tinha orelhas pontudas, dentes que mal cabiam dentro da boca e sua pelagem era cinza, com algumas falhas do pescoço para baixo. Suas pernas pareciam estar quebradas e aquilo babava muito, sem contar nos seus olhos que eram vermelhos brilhantes. Então, sem pensar duas vezes, o meu avô disparou cinco vezes contra aquele ser abominável, que o roditou e saiu cambaleando o mata-dentro. Dos cinco tiros, meu avô acertou três, que pegaram no peito, no ombro e na barriga. Depois disso, não consegui dormir por um longo período de tempo. Hoje eu tenho 14 anos, e meus avós ainda são vivos. E sempre que lembro disso, eu fico todo arrepiado. Tomem muito cuidado na rua, principalmente nas madrugadas. Nunca se sabe o que pode estar te esperando escondido entre as árvores ou arbustos, ou até mesmo no meio da rua. Boa noite. Noite alta, sem estrelas, vento forte e uma chuvia fina sobre a pequena e deserta cidade. Um homem caminha depressa pelas ruas mal iluminadas. De repente, ele para, atento, para escutar melhor algum ruído distante, ou próximo demais. Sente que alguém, ou alguma coisa, está por perto. E gêno, ansioso, apressa o passo. Mas, quanto mais rápido caminha, maior o pavor que toma conta da sua alma. Olha para trás. Não há nada na rua vazia. Tropeça na calçadinha e cai. Levanta-se sujo de barro e completamente apavorado. Começa a correr o mais rápido que pode. O coração começa a querer sair pela boca. Tem certeza de que algo o persegue. E na esquina escura, vê o vulto. A visão é rápida, mas o suficiente para eriçar os cabelos da nuca. Com um arrepio na espinha, congela de pavor. Ele ouve um rosná. É o lobisomem. Ele sente que está prestes a tornar-se vítima da fera. Entra em pânico. Grita por socorro e procura por algum refúgio. Rezando e chorando pelo divino. Inutilmente. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.